Homens trabalham a todo vapor na construção da festa mais esperada pela população de Poços de Caldas e região. Neste ano, a Festo Ai vem recheada de atrações para todos os públicos. Nós prezamos a valorização dos artistas locais, por isso essa vila com espaço para eles se apresentarem. O coreto também é voltado para os artistas locais e da região. O palco Flor da Serra e o palco Zé Mineiro, um espaço para os artistas de fora. Então, nós acreditamos que será, sim, uma bela festa. A Festo Ai nasceu na cidade em 1982, com a finalidade de resgatar a tradição mineira, a cultura e a simplicidade do povo que vive no interior. Há 11 anos, como parte do cenário, é construída esta casa de pau a pique, forno movido a lenha, Neste ano, para compor a fazendinha, foi montada a roda d'água e ainda está em fase de construção o local que receberá o monjolo. Resgatando, assim, o folclore brasileiro. A mocidade em si está muito corrida, está muito no valorismo, mas são peças de 200 anos, são peças de 150 anos e são peças de 60 anos que os pais deles usaram. A tradicional Festo Ai chegou à 31ª edição. Serão cinco dias de muita animação. O evento tem início amanhã, dia 21, e segue até o próximo domingo, dia 25. Além das tradicionais barracas de comidas típicas, a novidade deste ano fica por conta deste espaço, a Vila dos Artistas. Vamos trabalhar essa vila antiga, onde o Poço era bem pequenininho ainda, quando descobriram a água, todas as propriedades medicinais que o Poço proporcionou para o mundo inteiro. Também pela primeira vez na Festo Ai, a família do Circo Coliseu de Roma vai garantir a diversão das famílias poços caldenses, por meio das atrações circenses. Muita alegria, arte, vai ter de tudo, cultura, o circo abrange, tudo isso. Na tarde desta terça-feira, a equipe da organização da Festo Ai reuniu a imprensa para os ajustes finais e divulgação do evento. Ao todo, vão ser investidos 340 mil reais na parte estrutural e artística. Serão dois palcos e muitas atrações. Trabalhando a questão daquelas pessoas de uma idade mais avançada, com o Macir Franco, procuramos trazer o público jovem através da Bruna Viola e do Rafael na quarta e na quinta. E dois nomes de maior expressão do sertanejo, sábado e domingo. Então, acho que está bem eclético, bem montado, o público vai com certeza comparecer. E dois nomes de maior expressão do sertanejo.